Olá meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Arte da Mari, sejam todos e todas bem-vindos aqui no canal, não é inscrito já vai se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário, ativa o sininho para você receber notificações, tá bom? Sempre que entrar vídeo novo aqui no canal, que é todos os dias às 18 horas da tarde, às 8 da manhã de segunda, às sexta temos nossas lives ao vivo e aos domingos às 4 da tarde, estamos com a graça ainda de estar com a nossa amiga aqui, dá um oi para as meninas Oi pessoal, tudo bem? Bora lá, que eu vou explicar para vocês como que vai ser o projeto de hoje é um modelo diferente, a lista de material na descrição do vídeo, tudo detalhado para você aqui embaixo nós vamos fazer um barradinho para fora do pano, bem estreitinho, com um detalhe só de preguiado não é preguiado o barrado inteiro, ok? Para montar aqui esse barrado nós vamos precisar de tecidinhos, ó não lembra a quantidade, está certinho aí na descrição para você faz um composê, ó, que combine as cores, que tenha alguma coisa harmoniosa, tá bom? entre si, já vou levar vocês aqui para, pera lá, tem mais um detalhe aqui que é brincadeira no pé, olha os lacinhos, gente, olha isso, que teteca, ai que luxo, tô amando esses tons terrosos quem será que trouxe esses tons terrosos para o canal, hein? Nem vou contar para vocês nem vou contar não faço nem ideia não faço nem ideia quem trouxe esses tons terrosos nem ensinou o lacinho assim é, esse lacinho, que esse lacinho diz que fitinha em cima um charme que eu já aderi eu sou dessas vamos lá, vou deixar vocês mais ali no chulézinho, ó bora que vai ficar show vamos montar primeiro o barrado, é um barrado diferente, não sei se você já viu por aí ó tecidinho direito com direito para a gente montar o barrado nós vamos fazer ao todo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, tá? deixei um para montar com vocês, ó direito com direito costura largura, pezinho de máquina, costura reta para fechar essa belezinha aqui dos dois lados, ó o tamanho tá na descrição, tudo certinho na lista de material, tá? aí nós vamos virar para o lado direito isso você vai fazer nove vezes, tá? aqui eu deixei uma só para a gente tá fazendo porque é repetitivo, tá bom? aí aqui eu vou trazer fazer o barrado e vou passar é só passar normal primeiro abrindo a costura e depois você passa para ficar certinho as costuras, tá? não tem segredo por enquanto é só passar, ó passou certinho, tá? aí aqui é o seguinte galera esse meu barrado ele tá o comprimento certinho do pano, tá? eu vou colocar eu vou colocar eu acho que o poá para cima vou deixar uns dois centímetros nas laterais porque depois tem um acabamento com viés, tá? coloquei o primeiro lado de um lado vou colocar o primeiro do outro lado dois centímetros aqui, ó também os dois lados certinho e aí, ó ó aí você vem colocando, ó deixa eu colocar gosto de colocar todos para mim poder ver a distância de um para o outro tem que ser mais ou menos igual não vai ser perfeito, né? perfeito só Jesus dois mas a gente vai... ah, eu acho que vai dar para pôr pertinho um do outro vamos lá acho que vai, deixa eu ver se não der a gente vai testando o que que fica melhor um pouquinho só afastado pouquinha coisa já vou prendendo aqui para eles não saírem do lugar que são teimosos, viu? se não prender eles não obedecem ó pouquinho só aqui eu já vou vim costurando vem com a costura na beiradinha, tá? essa primeira costura é na beiradinha ó essa primeira você vem reta na beiradinha só para prender o barrado as peças, tá? já vai deixando aí seu comentário no vídeo de hoje a cidade de onde você está me vendo que a gente identifica melhor você, tá bom? beiradinha se você quiser alfinetar com o alfinete aqui no meio também fique abontado aqui ó o processo está finalizando agora nós vamos vim fazendo a mesma coisa do outro lado só que com um detalhe diferente ó vir aqui você vai fazer isso aqui, ó você vai dobrar ó tá vendo? ó você vai vim dobrando ó olha o efeito que lindo aí aqui tem que vir a largura pezinho da máquina não tem jeito porque na dobra aqui, ó abaixa a pontinha fica para dentro do barrado então você vem largura pezinho de máquina que vai dar certinho ó deixa ele retinho e joga a pontinha ali, ó não lembro se eu já fiz esse modelo com vocês não tô lembrado, tá? mas eu acho que não fiz ainda acho que é a primeira vez que eu faço esse modelo com vocês ó processo montamos o primeiro barrado olha que diferente acho que não ficou lindo? é lindo mas eu vou falar com vocês a combinação de cores também conta muito, né? só suspeita para falar ela é suspeita nessas horas aí aqui, ó nós vamos vir com um tecidinho dobrado ao meio porque eu amo esse acabamento aqui, ó dobrado sem sem costura, ó vou vir rente na beiradinha, ó vem vem mais ou menos até o meio do pano aí você vem aqui, ó prende aqui um um prendedor um alfinete que você tiver aí, ó até o final aqui gente também, ó tá bom? aí nós vamos vim preguiando essa belezinha do meio pra frente, tá? mistura na beiradinha mistura na beiradinha é só pra prender uma pecinha na outra Mário, eu quero fazer preguiadinho inteiro pega, aumenta aí a quantidade de material, tá? comprimento aí, aumenta eu quero só esse detalhe aqui eu não quero inteiro eu acho que fica legal assim também vou pegar mais duas preguinhas aqui pra finalizar aqui deixa sempre uns dois centímetros que você sabe que o belezinho vai descer até lá embaixo pra dar o acabamento ó aí antes de eu vim com esse barrado aqui o que que eu vou fazer? tá aqui o belezinho dobrado, gente primeiro eu vou dar uma refilada aqui porque ele não vai cobrir tudo isso depois, ó vem aqui, dá uma refiladinha com cuidado pra não cortar a costura ó aí eu já vou dando acabamento aqui com o nosso biezinho dobrado ó depois põe ali no pano deixo o pano aqui na mesma posição costura largura pezinho de máquina corta a rente aqui ó ao barrado finaliza com retrocesso ó vou no ferro e vou passar essa turma aqui eu vou jogar pra baixo do barrado assim tá é só passar não tem nada de extraordinário aqui é só jogar o pessoal pra a junção, né pra baixo do barrado e passar o pé não tem nada de ferir ó dá uma sentada, ó vai ficar assim que lindo aí aqui nós vamos pegar aqui, ó e colocar aqui, ó avesso do pano com direito direito não, aqui vai tá direito é avesso do pano com direito do barrado tá coloca bem certinho aí a gente vem largura pezinho de máquina galera juntando aqui os dois barradinhos vem cobrindo essa primeira costura, tá ela não pode ficar pra ela não pode ficar pra dentro dessa que a gente tá fazendo agora porque senão não dá acabamento finaliza com o retrocesso como é muita camada aqui puxa todo mundo pra baixo barrado e vamos rebater uma costura aqui ok? pra ficar um acabamento melhor vai puxando lá olha aqui eu já ia fazer caquinha vou mostrar pra vocês a laura, né não puxei o babadinho já ia fazer caquinha puxa assim, ó todo mundo pra baixo quando é muita junção de tecido assim é legal rebater essa costura fica um acabamento melhor vamos dar uma passada aqui no ferro vou trazer esses carros vamos dar uma passada aqui no ferro tá, aqui ok? tá, tá vendo tudo aí ó, aqui você vai virar o barrado pra cima, né aqui essa turma que nós passamos aqui pra baixo, ó aí nós vamos passar isso aqui pra ficar certinho, né passar bem aqui embaixo não vou rebater costura aqui eu acho bonito ficar assim tudo embutido, ó só passa no ferro deixa eu acertar aqui em cima ó ferro agora que costurar ali ele se ajeita ó, vamos na máquina passar uma costura aqui na beiradinha, tá? aí vai segurando vai ficando certinho nossa, que show, tá? gostinho pode alfinetar, tá? a Mari não alfinetou, mas você pode tá alfinetando começa com o retrocesso sempre na preocupação de deixar que tem que dar acabamento pra baixo embaixo do barrado ó então vai preparando aí os abraços do vídeo de hoje, qual é a gente? soltar do jeito já 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 nós começa aqui no viés, né e por que que eu coloco sempre e quando eu tenho alguém pra me ajudar é... os abraços, né? também a gente lê um pouco dos comentários de vocês na hora do viés porque o viés é um processo repetitivo como são aulas todos os dias no canal, todos os dias vocês vêem o mesmo processo do viés então já sabem como que é pra fazer, tá bom? aí só vai observando aí que não tem erro não vou ver se tem alguma coisa pra acertar, ó aqui fica tudo embutido, tudo certinho vamos acertar as laterais, gente, ó o pano e já vamos vim com o viés, tá? é pouquinha coisa que tá aqui sobrando pode começar, Clombo, pode ficar à vontade primeiro abraço vai pra dona Arlete Pantini ô dona Arlete, ganhou o primeiro abraço do vídeo de hoje é... Tânia Peralta tá de... fofa ô Tânia, tu tá de fofa, hein? ai, por gentileza aquela linha que tá do lado daquele amarelo ali, eu acho que vai ficar legal não, essa outra, do lado da verde isso aqui, ó eu acho que ela vai... tem essa aqui também, ó essa aí eu acho que vai ficar mais ainda rosê o rosê aqui com o viés, gente temos... temos linha pra combinar temos primeiro abraço já foi aí pra dona Arlete, né? e o segundo pra Tânia Peralta o terceiro vai pra... o terceiro vai pra... o Jaqueline ele abraça o Jaqueline, é uma fofa? aham eu não lembro do Jaqueline é... ela já comenta bastante, mas eu não lembro de onde é que é o Jaqueline tá de fofa hoje, Jaqueline Pra Maria também Que tá de fofa Pra Marta Maria de fofa Ah, é o vídeo das fotos Vai, vai ser o vídeo das fotos Luciene Silva Borges Também tá de fofa Olha lá, as fofas do seu Jair Tão tudo aqui hoje Pra dona Sheila lá de Ponta Grossa No Paraná Aquele abraço, Sheila Ana Maria Pimenta Martins Tá de fofa Oh, fofa Retalhos da Maria Também tá de fofa Mas Maria, tu tá de fofa Retalhos da Maria Retalhos da Maria de fofa Também, bem-vinda Cícera Rodrigues de fofa Eita, que vai ser O vídeo das fotos Vai Não vou pular ninguém Rosaline Fernandes de fofa Ah, Rosaline Vai, vai Só que o relatão Deixam deixar na cidade não Vou pegar 6D cor, hein? Fátima Fátima Sup Também está de fofa Aquele abraço, Fátima Maria Almeida de fofa Ai, que legal Ai, que legal Me dá as fofa É, Lúcia Vilela de fofa Oh, fofa É, Sônia Martins de fofa É, é as fofa hoje Hoje elas estão comandando Eunice de Souza de fofa Olha lá Maria Fernandes de São João da Boa Vista São Paulo Que fofa Ah, fevereiro que não está de fofa hoje São João da Boa Vista São Paulo Aquele abraço, minha linda São João da Boa Vista Mara Moreira está de fofa É, Mara, de fofa, moleque E o Calima de fofa Olha aí as fofas Esse meu pedaço de 10, ele estava maior Aí eu vou dar uma refiladinha, tá? Elizabeth Pereira de fofa Olha lá, até Elizabeth está de fofa hoje A Zenária Alckmini também está de fofa? Oh, Zenária, como que é isso, mulher? Está de fofa aí com o seu Denilson? A Tereza é de Monte Alegre do Sul, São Paulo Tereza de Monte Alegre do Sul Olha aí, a Tereza deixou a cidade Aquele abraço, Tereza Edimércia Rocha Está de fofa É, Edimércia, de fofa Rosângela Guimarães Está de fofa É o vídeo das fofas Ivanete de Souza, de fofa Eita Fátima dos Santos, de fofa Ai, ela fala tão bonitinho De fofa Vocês deixam a cidade, meu povo Patrícia Carvalho, de fofa Olha lá, tudo fofo Eu peguei os comentários das fofas hoje Olha lá Luciana Clemente, de fofa Bem-vindas, fofas, aqui no canal Artes da Mari Andréa Siqueira, de fofa Severina Maria, de Recife, Pernambuco Ô, Claudete, deixa eu explicar para elas Já que até hoje é o dia das fofas Ah Como que começou essa história das fofas O seu Jair, vocês sabem que eles estão de férias, né Ele está de férias, a dona Claudete está no lugar dele Um dia ele lendo os comentários das meninas Aí ele falou assim Acabou a gravação Ele pegou, virou para mim e falou assim As fofas quase não deixaram o nome da cidade hoje A partir desse dia, pegou o negócio das fofas, tá Foi desse jeito que começou a história das fofas Ele se queixando que as fofas não tinham deixado a cidade, tá bom A Lígia Kupsli, que também está de fofa Olha lá Olha, descobrindo onde é que é o Retalhos da Maria Aonde? É de Altamira, no Pará A Altamira, para aquele abraço, o Retalhos da Maria Julita Oliveira Aquele abraço, Julita Conceição da Silva Aquele abraço, Conceição Osmere de Souza, tudo de fofa Tudo vídeo das fofas hoje Vilma Souza, de São Paulo É, Vilma, vem salvar a pátria hoje, hein Ilka Lima, de fofa Aquele abraço, Ilka Eita, essa você não conhece E Jane Clê do Amaral Rodrigues De Marinópolis, aquele abraço, Jane, família Terezinha Oliveira, de fofa Terezinha está de fofa Dona Nair Moreira, de São Paulo Aquele abraço, Dona Nair Solange Aparecida Limpiozio, de São Paulo Aquele abraço Aquele abraço Aparecida, de Guaianazes, São Paulo Ai, aquele abraço, São Paulo, Guaianazes Maria Carmargo, de fofa A Maria Carmargo está de fofa A Maria Conceição, de fofa Ai, as fofa A Fátima Nascimento, de Crato, no Ceará Aquele abraço, Maria Nascimento Eliane, de Presidente Prudente Aquele abraço, minha vizinha aqui Estamos duas horas de Prudente A Rosemary Navarro, de São Paulo, né Aquele abraço, Rosemary É, Rosemary é de São Paulo É, Célia Leite, de São Luís, Capital Pra quem que vai nosso último abraço do vídeo de hoje? Vai para a fofa Nilceia Ferreira Ô, Nilceia, terminamos com as fofas Aqui, ó, vai ser dois lacinhos Ah, eu vou pôr seis de frente, vocês veem que luxo O ventilador está levantando as babadinhas aqui Mas vocês vão ver que lindeza Essa peça de hoje Coloque Ai, ai, virei de novo Aí, isso, Mari É que é sensível aqui, gente Olha que luxo Ficou lindo Quer dar um tchau para as meninas? Tchau, meninas, beijinhos Deixa aí pra mim nos comentários O que vocês acharam desse modelo de hoje, ó Beijo, beijo pra todas vocês Amanhã estamos aqui de novo Tem vídeo todo dia aqui no canal E ao vivo às oito da manhã Beijo, beijo Fiquem com Deus